Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu vou fazer um vídeo com a Vitória A gente vai fazer uma maquiagem, ela vai fazer uma maquiagem igual a da mamãe Gente, se inscreve aqui no canal Fala em alto Então fala, Lau Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui nesse vídeo gravando um vídeo com a minha mãe E eu vou fazer uma maquiagem junto, igual a dela E tudo que eu vou fazer, eu vou fazer Tá, e fala pessoal se inscreve no canal e dá o like Se inscreve aqui no meu canal e dá o like Êêêê Então vamos lá? Vamos Ou nós vamos fazer uma maquiagem de cor Escolha aqui a paletinha aqui Né, Vitória? É Então tá, vamos deixar o pincelzinho aqui Qual pincel você quer? Esse? Então tá Quer pincel de sereia? Então vamos pegar um de sereia também Eu vou pegar aqui o rosinha Ó Faz assim, igual a mamãe tá fazendo Dá lá Esse Esse fechou um olhinho Olha aqui pra mamãe, ó Olha aqui pra mamãe Vai passar assim, ó Até o espelhinho Olha o espelhinho que você segura Segura o espelhinho que você vê Pega mais, pega mais lá. Aqui, ó. Deixa eu pegar pra você. Passa lá no outro, tá? Cheguei. Deixa eu ver. Agora passa no outro. O outro. É esse que a gente tá usando. É. Tá, tá, me mudou. Eu gosto de usar maquiagem clara, eu não gosto de usar escuro. Então eu vou usar só um pouquinho pra poder ficar clarinho, né? Entende? É. Então vai. Você gosta de usar maquiagem escuro ou claro? Os dois. Eu gosto de usar só um. Só claro. Deixa eu ver como é que tá ficando. Hum, tá ficando linda. Passa esse daqui, ó. Esse aqui é mais forte. Dá pra aparecer mais. Vai, passa aí. Então assim tá ficando nossa maquiagem. Será que vai ficar igual? 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 Passa rapidinho pra gente poder passar o outro. Passa rapidinho. Chega. Assim você vai tirar. Deixa ela mais bem. Ó. Tô linda. Ó, fecha o olho. Ó. Ó, tô ali. Ó. Pronto. Agora eu vou passar. Pronto, gente. Agora eu vou passar o outro. Olha lá. Aí, gente. Agora eu vou passar isso aqui, ó. Com o dedinho. Aqui, ó. Passa o dedinho assim. Não é a unha, não. Ó. Olha aqui o que a mamãe tá fazendo, ó. Aqui no cantinho, ó. Fecha. Ó, deixa a mamãe fazer, ó. Olha lá. Deixa eu virar no espelho, ó. Tá vendo? Só no cantinho, ó. Vai, faz aí. Fecha o olhinho. Fecha. Fecha. Passa só no cantinho. Fecha. Vai. Cadê o cantinho do seu olho? Fecha o olho. Passa lá no cantinho, vai. Só no cantinho. Aí, isso. Que linda. Agora o outro. Ih, que lindo. Agora o outro, ó. Ó. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá bom. Vai. Vai, vai, vai. É esse mesmo. A tela. Vai. Será que o pessoal quer ver você passando? A tela. O cantinho. Você tá ficando muito linda. É esse mesmo. É esse mesmo. Deixa eu ver. Fecha o olho. Pessoal, vem. Vamos ver. Fecha o olho. Viu? Tá ficando igual. Agora, vamos pegar. Qual? Não, vou pegar. Vamos pegar esse aqui, ó. Dá uma batidinha aqui com o pincel. Aí, agora você vai fazer assim, ó. Ó, dá uma batidinha aqui no cantinho, ó. Vai. Vai, faz isso aqui. Aí, o outro lado. Uau, que linda. Que linda. Agora o outro lado, vai. Tem que ver no espelho também, né? Tem que ser uma borroqueira dadada. Tem que ver no espelho. Ui, ó. Que linda. Olha, gente. Olha, gente. Deixa a mamãe ver. Olha pra mamãe. Tá que você é bom. Fecha o olho. Esse vídeo é muito doido que a gente tá fazendo. Esse vídeo é muito doido que a gente tá fazendo. É. Pronto. O olho tá ok, né? Uhum. Tá. Agora eu vou passar o plush. Que tu vai pegar o plush. Eu adoro o plush. Eu acho que é aqui, né? Aqui, ó. Ó, peraí. Pronto. Peguei o plush. Agora a mamãe vai passar e depois você passa, tá? Ó, só um pouquinho que passa, ó. Ó, o outro lado. Do lado. Agora você. Pronto. Só encosta, porque esse plush é muito forte. Aí, olha lá. Passa. Meu Deus, meu cabelo tá perto da pele. É só porque a pele tá fruta. Tá ficando linda, gente. Tá ficando linda. Pode passar mais. Vai, tá. Gente, tá ficando linda. Aí, tá ficando linda. Agora o outro lado. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai ficar forte. Tá igual um palhacinho. Você também tá igual uma palhaca. Ó. Agora tá bom. Agora eu vou passar o iluminador. Esse é o iluminador, hein? Olha aí. Olha isso aqui. Iluminador. Tem que sair daqui, ó. Olha lá. Ih, mas cosco. Esse é o iluminador. Vou passar o pessoal. Esse é o iluminador. Gente, olha aqui. Tá. Olha lá, né? Você não tá gravando o vídeo pro pessoal? Claro que tô. Então. Fica direito. Ó. Gente, daqui a pouco ele vai ficar barrado. Não, tá agora você. Passa. Que mole. Aqui. É. Aqui. Vai. Gente, tá ficando certo, né? Tá, tá ficando certo. Deixa eu ver. Agora o outro lado. Vai. Aqui. Vai. Ficou assim. Agora na pontinha do nariz, assim, ó. Vai. Vai. Deixa eu ver. Vai aqui no queixo. Aqui no queixo. Pente, 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 pente. Pente. Pera aí. Aí. Agora eu vou pentear a minha sobrancelha. Ó. Pentear. Pentear. Muito linda. Deixa eu ver. Olha aí, gente. O que você tá achando dessa princesa? Tá roubando, né? Eu vou passar batom. É só passar batom. É. Você vai passar batom. Escolha aí qual batom que você vai passar. Vou passar. Vou passar. Vou passar. Vou passar. Vou passar. Vou passar o meu favorito. Que cor que é esse? Roxo. Você é rosa? Rosa. Eu gostei. É o meu favorito. O que eu passo? Eu vou passar o... Esse aqui. Então vai. Vai passando aí. Olha no espelho. Que você não consegue olhar assim, não. Não. Você tem que levantar. O pessoal não tá te vendo. Olha lá. Mas aí. Como que eu vou ver? Passa o seu batom. Vai. Passa o seu batom. Passa. 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 Vai deixar. Passa o seu batom. Passa o seu batom. Gente, sempre eu falo que esse batom aqui é roxo Mas é rosa É rosa Eu tô pronta Eu também Tá bom? Deixa eu ver se ficou bonita Que linda Olha lá Gente, e é isso Acabamos nossa maquiagem Se você gostou do vídeo O que a pessoa tem que fazer? Dá um like Se inscreve no canal da mamãe Aqui, né? É, aqui embaixo Se inscreve no canal E é isso, pessoal Olha lá, chega pertinho, pessoal Vê como você ficou linda Beijo, olhinho Ai, que linda, gente Que princesa Que princesa E é isso, pessoal Um beijo pra vocês E tchau, tchau 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 Tchau